Contagem tem mais de 100 anos e as pessoas não sabem nada sobre a história da nossa cidade, por isso eu me sinto com a obrigação de falar. Então eu fiz uma pesquisa, gente, num livro de história que eu escrevi e eu queria compartilhar com vocês. Porque ao contrário do que todo mundo pensa, quem descobriu Contagem não foi Cabral. No tempo colonial, viajando com os bandeirantes, Newton Cardoso, querendo glória, buscava o El Dorado. Início ele parou no riacho, pois queria beber uma água branca. Mas aquele riacho era o riacho das pedras. Newton então saiu em busca de um novo riacho. Foi quando ele encontrou com os cinco santos, mas não eram cinco quaisquer, eram cincão. São Joaquim, São Caetano, Santa Helena, São Gonçalo e São Pucayas. Olhando para os cinco santos e segurando uma Santa Cruz, Newton pediu uma morada nova. E ele foi atendido e pôde escolher entre novo riacho, novo El Dorado ou nova Contagem. Mas ele queria mesmo, era uma casa no praia. Nessa mesma época, ele namorou com uma japonesa, que não quis perder a virgindade com ele, porque tinha muito medo que... O namoro não deu certo, porque ele tinha fama de quem ama as zonas. Foi quando ele reencontrou com um grande amigo, o Darcy Ribeiro, que era ex-jogador do Flamengo, que lhe propôs uma fonte grande de renda. Fundaram então uma cidade industrial. No outro dia, foi uma festa só, estava todo mundo de ressaca, e nem perceberam que uma grande caixa de marimbodos estava atacando todos os funcionários. E naquela bagunça toda, Newton não percebeu que a sua vila Itaú está sendo atacada pelos inconfidentes, que queriam a galinha dos ovos de ouro, que ficava lá na Granja Lemp. Naquela noite, olhando para a estrela da alva, Newton pediu ajuda ao bom Jesus, porque ele não aceitava o confisco. E ele não acreditou, quando no outro dia, na alvorada da manhã, ele viu a sua vila renascer. Depois de passar por essas três barras, ele decidiu ser um homem honesto, casou-se com Maria da Conceição e mudaram para Los Angeles. No alto do monte, construíram seu castelo, que tem uma linda vista, que é coisa bem comum no país tropical. Tiveram um lindo casal de filhos, os gêmeos, Ica e Vera. E desde então, ele se tornou um grande político, vindo logo assumir o lugar do presidente Kennedy. Muito obrigado, senhoras e senhores. Boa noite. Obrigado.